Olá a todas as pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de filosofia. Para hoje eu decidi falar acerca do nosso sistema de crenças e da nossa inação em relação ao sistema de crenças porque por vezes o nosso sistema de crenças transforma-se, mas os nossos comportamentos, as nossas escolhas no dia-a-dia, os nossos hábitos, as nossas práticas não se transformam a par com a transformação do sistema de crenças. Portanto, por vezes há uma grande dificuldade de se alterar o sistema de crenças e a profundidade que as crenças tenham, ou a superficialidade e a transição entre aquilo que nós acreditamos e aquilo que nós pomos em prática, ou se há uma congruência entre aquilo que nós acreditamos e aquilo que nós pomos em prática. Portanto, que às vezes tanto é desconfortável mudar o sistema de crenças como possa muito ou mais desconfortável mudar as nossas escolhas, nossas ações, nossas práticas, nossos hábitos. Dou sempre a sua gestão no começo dos vídeos para subscreverem o canal, virem os restos dos vídeos, acompanharem o trabalho, põem o like, comentarem. E é um dos temas que eu trato nesta minha obra, Faleções Filosóficas, sobre a felicidade de todos os volumes, entre outras. Vamos lá. Por vezes nós temos um sistema de crenças, ele tem uma data de crenças, e nós até mudamos algumas crenças, fazemos transições, ouvimos falar que meditar faz muito bem à saúde, até acreditamos que meditar faz bem à saúde, mas não mudamos. Começamos a descobrir que às vezes podemos estar inflamados com o glúten, podemos estar inflamados com a lactose, se calhar é melhor fazer uma dieta vegetariana. Começamos a acreditar nisso, temos bases sólidas para acreditar, ou para ter certas crenças, só que vai saber no dia a dia, ou não se medita, não se faz mudanças na alimentação, não se começa a fazer exercício físico, não se começa a fazer uma data de mudanças que precisam ser feitas para uma pessoa poder transformar a sua vida, poder ser mais saudável. Não se começa a ler, não se começa a procurar conhecimento, sabe-se da importância, por exemplo, do yoga, do taoísmo, do budismo, de todo esse tipo de coisa. Não se estuda, não se investiga, e mesmo que uma pessoa às vezes transforma alguma coisa no sistema de crenças, não se traduz nas nossas ações, nas nossas escolhas, não se materializa, digamos assim. Portanto, às vezes há uma grande incongruência entre aquilo que nós acreditamos, em aquilo que nós já transformamos no nosso sistema de crenças, mesmo de forma superficial, nem sempre assim é profundo, não sempre há bases mais sólidas, e aquilo que nós fazemos. Por vezes há uma grande inação entre, e há uma grande incongruência entre o sistema de crenças, que tem a ver com o sistema de saberes também, porque uma crença, de uma forma ou de outra, é um saber em que eu escolhi acreditar, mesmo de forma indireta e inconsciente. Vamos imaginar que aparece aqui uma ideia. Eu escolho acreditar nela ou não, mesmo que de forma inconsciente. Escolho acreditar que ela é real, que ela é conforme a realidade, que ela é a melhor teoria científica neste momento, ou seja o que for. É sempre um saber, porque a crença pressupõe uma ideia acerca de alguma coisa. Essa ideia está enquadrada no sistema de saberes. E esse sistema de saberes, ele acontece, em relação ao sistema de crenças, através de uma escolha. Eu escolho acreditar numa ideia, numa teoria, numa ideologia, seja o que for, mesmo que de forma indireta e inconsciente. Mesmo que tenha sido formado, formatado, pelas escolas, pelos pais, seja o que for para acreditar dessa maneira. Há sempre uma escolha, interior, individual, seja como for. E além de haver este processo, sistema de saberes, sistema de escolhas, sistema do sentir, que tem a ver com todas as nossas emoções e nossas percepções, há também uma questão que é, será que aquilo que eu já acredito, e a mudança que houve no sistema de saberes e de escolhas, porque quando eu procuro novos conhecimentos, eu amplio o meu sistema de saberes. Só que nem sempre ampliando o meu sistema de saberes, eu transformo o meu sistema de crenças, e mesmo transformando o meu sistema de crenças, nem sempre ele se traduz, através do meu sistema de escolhas também, em ações diferentes, em escolhas diferentes, em práticas diferentes, em hábitos diferentes. Nem sempre eu começo a fazer exercício físico, sabendo que faz bem. Nem sempre eu começo a meditar, sabendo que é muito importante, pode ser um aumento de autoconsciência, autoestima e paz espírito, por exemplo. Nem sempre eu transformo a minha alimentação, mesmo sabendo e acreditando que é preciso mudar a alimentação. Portanto, há todo um conjunto, muitas vezes, de apegos. E estes apegos emocionais, estes apegos intelectuais, que tanto dificultam a ampliação, digamos assim, do nosso sistema de saberes, como dificultam a transição e a mutação do nosso sistema de crenças, também vai condicionar o nosso sistema de escolhas, nosso dia-a-dia, nas nossas práticas, nos nossos hábitos. Às vezes, estamos muito apegados a uma forma de alimentação, que até causou cancro a familiares, que até tem causado cancro a muita gente, que tem prejudicado mil e uma formas as pessoas, e mesmo nós sabemos disso, continuamos a alimentar da mesma maneira, continuamos a fazer as mesmas escolhas, não fazemos exercício físico, não meditamos, comemos mal, porque temos apegos em relação a um passado, em relação a um historial, individual e coletivo, e de pessoas próximas, relacioná-los, seja o que for. Portanto, o apego pode acontecer na nossa consciência, enquanto nosso sistema de crença, nosso sistema de escolhas, nosso sistema de sentidos, nosso sistema de saberes, pode acontecer dentro da nossa consciência, com os bloqueios e apegos intelectuais, pode gerar um conservadorismo intelectual inconsciente, e também pode estar relacionado com todos os hábitos e tradições que a pessoa incorporou desde que nasceu, e mesmo sendo provado que é prejudicial à felicidade, ao bem-estar, à saúde, nas suas diversas dimensões, a pessoa continua a fazer. E ao continuar a fazer, por piloto automático, mesmo de forma indireta e inconsciente, continuará a ter o mesmo tipo de consequências prejudiciais para a saúde, consequências infelicitárias, no sentido geral, porque no fundo todos nós buscamos a felicidade, há uma vontade universal em busca da felicidade, mesmo que a pessoa faça escolhas que nunca o adunem com o colher da felicidade, com a conquista da felicidade, com a conquista de um prazer de viver no sentido geral, porque pode-se definir felicidade como um prazer de viver no sentido geral. Não estou a falar de ter só prazeres na vida, estou a falar de um prazer de viver no sentido geral, e este prazer de viver envolve prazeres felicitários, pode ser prazer de, além da questão do sexual e da alimentação, que as pessoas são mais associadas, associam mais o prazer a isso, o prazer de ler um bom livro, o prazer de amar, o prazer de ter paz e espírito, o prazer de ter sentido na vida, ter objetivos que possam ser bons para si, bons para as outras pessoas, portanto, o prazer no sentido geral, mas um prazer felicitário, ter prazeres felicitários na vida. Uma pessoa pode estar infeliz, vazia, sentir-se mal, e procurar prazeres como mecanismo de fuga, prazeres como estados a alterar-se de consciência, que no fundo signifiquem mais fugir da infelicidade que se sente do que construir a felicidade na própria vida. Então a pessoa às vezes está apegada a hábitos, tradições, a conceitos, sistema de crenças que nos prejudicam, e em vez de a pessoa pensar em mudar tudo isso, e é um passo, é um bom passo cada vez, é um processo, a pessoa procura caminhos mais rápidos para fugir do estado de infelicidade por causa do sistema de crenças, sistema de saber, sistema de escolhas, sistema de sentir, e todo esse tipo de ações e de inações que a pessoa tem na própria vida. E nessa fuga, às vezes a pessoa escolhe drogas legais e ou ilegais para fugir daquilo que sente, sem julgamento nem moralismo, e para fugir da infelicidade que não quer sentir, porque é um caminho mais imediato, a pessoa consome aquela droga, é um estalo, foge daquilo, mas depois há consequência, há ressaca, há todo esse tipo, prejudica-se a própria saúde e assim. Portanto, nem tudo aquilo que nos dá prazer nos faz feliz. Temos que refletir sobre isso. E às vezes a busca de felicidade que nós estamos a fazer realiza-se mais numa fuga da infelicidade que se sente do que numa construção da felicidade que envolve sempre o desconforto intelectual e o desconforto de fazer certas mudanças que precisam ser feitas na vida. Mudar a alimentação, mudar hábitos no sentido geral, às vezes sair do trabalho que nos está a prejudicar, que muitas das vezes as pessoas estão em depressão e têm a ver também com as questões afetivas e sexuais, mas também com o trabalho que a pessoa precisa abandonar, às vezes é tóxico, faz muito mal, temos que fazer uma data de mudança e às vezes criamos ilusões e queremos continuar no sítio que nos está a prejudicar ou queremos continuar com hábitos, tradições, escolhas, crenças, tudo isso que nos está a prejudicar e fazer essas mudanças é bastante desconfortável, mas é um desconforto e o nosso ego faz desconforto na imediatidade, mas é um desconforto da mudança que precisa de acontecer. E pronto, fica aqui mais um vídeo da Reflexão Filosófica sobre a Felicidade, trato nesta minha obra, por exemplo, Reflexões Filosóficas sobre a Felicidade todos os volumes, tenho esta obra publicada e tenho mais, são 18 autores publicados em formato de papel em formato digital, eu estou no Facebook, no LinkedIn, no Instagram, Spotify, estou também no TikTok, estou em diversas plataformas para além do YouTube e subscrevam o canal, comentem, partilhem, eu tenho vários livros publicados em formato de papel em formato digital, deixo na descrição do vídeo no YouTube, dou cursos online de cada aula, eu dou a cada pessoa, deixo esses vários cursos na descrição do vídeo no YouTube, o link para o site, além das obras publicadas, dos cursos, se quiserem fazer doações para este canal, podem fazer doações para o meu IBAN, para o MBWay, que eu deixo na descrição do vídeo no YouTube, dou várias aulas, também pratico consultoria filosófica, quem quiser orientação neste enquadramento, deixo também na descrição do vídeo no YouTube, portanto, pesquisem acerca destes assuntos, ajudem a divulgar, ajudem a este tipo de conteúdo a chegar a mais pessoas, comentem, partilhem, ponham like, que é importante para dar sustentabilidade e crescimento ao canal ou outra plataforma onde possam estar a ver este vídeo, ajudem a divulgar, ajudem a chegar a mais pessoas e isso ajuda bastante este projeto, sejam felizes e cumprimentos que resolvem.